Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje o videozinho é sobre bufunfa, sobre money, sobre dinheirinho. Quem não quer saber né meus amores, quanto que vai gastar e quanto que vai ganhar nessa profissão aí de comissário de bordo. Vamos começar com as perguntas mais frequentes, como sempre. Vocês me perguntam se a empresa aérea se responsabiliza pelas suas contas. Quando você vai fazer uma entrevista, quando você é aprovado e está em treinamento da empresa? Eu tô aqui pra dizer pra você que não. É tudo sobre a sua responsabilidade, é tudo nas suas costas, é tudo o seu dinheirinho. Então se você mora em outro estado que não seja as grandes capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, por exemplo, e você vai precisar fazer entrevista em um desses estados, você pode se preparar que você vai gastar com passagem de ônibus, de avião, o que der pra você, porque a empresa não vai te ajudar com nada, ainda mais numa entrevista que ela nem sabe se vai te contratar ou não. Que merda hein? Sabia não. A maioria das entrevistas é sim nesses estados que eu falei, tá? Algumas empresas que tem hub em outros estados, como por exemplo Recife, pode ser que faça a seleção em Recife, mas normalmente é em São Paulo, e aí quando vai contratar o comissário, que decide pra qual base que ele vai. E aí depende de cada companhia aérea, né, a companhia aérea que você foi contratado, quais as bases que tem, quais as bases disponíveis pra você escolher, e assim vai. E é desse jeito, é mesmo, e é? Por que é mesmo? Então tá, você foi contratado, você foi aprovado, que legal, agora já foi parte do treinamento. Como é que funciona o treinamento, Ana? Eu vou ter, sei lá, uma república pra ficar hospedado? Eu vou ter uma remuneração, uma remuneração parcial de onde eu vou me hospedar? Não, meus amores, novamente, não. Você vai ter que pagar tudo. Então, normalmente, os treinamentos giram em torno de um mês e meio a três meses, isso depende da empresa aérea, depende de muita coisa. Então, basicamente, você vai ter que aí, já gastou com a passagem, você também vai ter que gastar com hospedagem. Mas não se desespere, porque não é tão difícil assim. Como isso é bem normal, como tem muitos comissários que são de outros estados, até outras cidades do interior, ou por aí vai, tem muitas repúblicas que ficam em volta das sedes onde normalmente acontecem os treinamentos. Então, você pode aí dividir um apartamento, por exemplo, com quatro, cinco pessoas de dois dormitórios. Ou até mais, eu já vi várias repúblicas, por assim dizer, ou alguém que aluga, administra, que num apartamento de dois quartos, tem duas beliches em cada quatro. Então, aí são quatro pessoas por quarto. Então, são oito pessoas divididas num apartamento. E dependendo da região, que nem de São Paulo, normalmente, se eu não me engano, o alugado deve variar entre R$1.800 a R$3.000, depende exatamente da região que você vai ficar. Então, aí você divide por oito, até porque você não vai ficar sempre lá. No treinamento, você vai fazer de segunda a sexta, mas de semana você está liberado. Se você quiser voltar para casa, você volta. Então, normalmente, quando você entra na empresa, quando você é novo, você tem um salário base, mais a quilometragem de voo, ou hora de voo, depende da companhia que você está trabalhando. Você tem também o vale alimentação, que eu já vou explicar como ele funciona, e tem as diárias de alimentação. Quando você está há mais tempo na empresa, você também tem a senioridade, e também tem, por exemplo, se você é chefe de cabine, o bônus por ser chefe de cabine. A compensação orgânica, que é justamente a insalubridade, por você estar exercendo uma profissão de risco, ele já está incluso no salário base. O salário base, ele gira em torno de R$2.200 a R$2.300. Porque eu falo em torno, na convenção do aeronáutico, está dizendo que é R$2.203. Recebi a informação que era R$2.276 de um colega meu. Então, eu não estou mais na aviação, então eu não posso ver o meu olerite ali, o meu contra-cheque, para dar certeza para vocês. Mas também, a gente não sabe quando é que você vai entrar na aviação, quanto vai estar o salário. Na minha época, quando eu entrei, ele era abaixo de R$2.000, era R$1.900 e alguma coisinha. Então, nós já estamos evoluindo, aí nós já estamos em R$2.200 e alguma coisinha, que já é interessante. Só que nesses R$2.200, esse é o salário sem os descontos. E você vai ter muito desconto, meu amigo, vai ter muito desconto. Aí, esse salário, ele vai subindo também, gradativamente, com outras coisas. Como, por exemplo, o vale alimentação, o vale refeição, que são as diárias. Que eu já vou explicar. Cada hora de treinamento, você ganha o equivalente a 150 km voado. Essa, pelo menos, é a conta da empresa que eu trabalhava, que pagava por quilometragem de voo. Tem algumas empresas que pagam por horas de voo. Eu já vou falar isso também, calma. Você vai ganhar o salário, R$2.200, aí vai tirando os descontinhos, depende de cada um, né? E aí, você também vai ganhar, a cada hora de treinamento, o equivalente a 150 km voado. Como se você estivesse trabalhando e voando 150 km. Porque não é uma opção sua não estar voando. Então, a empresa está pagando aí a tua hora trabalhada. É claro! Então, você vai ter o salário base, R$2.200, que foi o valor que a gente concordou aqui. Mais as horas ou quilometragem de voo. A última informação que eu tive é que o valor do quilômetro voado de dia era 0,043351 e por aí vai. Então, 0,043 centavos por quilômetro voado de dia. De noite é mais caro, que equivale ao dobro, tanto à noite quanto finais de semana e feriados. Então, é 0,086 e blá 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 blá. Mais algumas coisinhas que eu não lembro. Só que, assim, não dá pra você controlar. Eu nunca controlei, já conheci pessoas que ficaram quase doidas de tentar controlar. É meio complicado, então você realmente tem que confiar que a empresa vai te pagar direitinho. Então, nós já estamos no seguinte, salário mais quilometragem ou hora voada, ok? Então, como funciona agora o vale alimentação? Então, o vale alimentação gira normalmente em torno de R$400, que você vai ganhar de alimentação. Seria as despesas mais comercados. Porém, você só vai ganhar esses R$400, se o seu salário for igual ou inferior a R$5.000, e alguns trocados. Mas, se você ganhar mais de R$5.000, eles não vão te dar os R$400. Se você ganhar R$5.200, você não ganha os R$400. Vocês entenderam, né? O vale refeição é a famosa diária. A bendita da diária, vocês devem ter ouvido muito falar da tal da diária. Então, vamos falar somente da diária nacional, que é de onde todo mundo começa. Quando você está voando, você ganha almoço, janta, ceia ou café da manhã. Depende do horário que você está voando. Já vou explicar. Mas, quando você está pernoitando, quando você não está voando, você não está no avião, você está dentro do hotel, você também ganha almoço e janta. Isso é obrigatório, mesmo se você não estiver tripulando uma aeronave. Você está a serviço da empresa e você precisa comer, você precisa almoçar e você precisa jantar. Então, a empresa te paga. Hoje, pelo hotel de Osei, o valor da diária é R$77,40. Então, se você está no hotel o dia todo, sem trabalhar, você está num inativo, você vai ganhar aí R$154,80 para você comer. Mas, esse dinheiro a gente usa normalmente para completar o salário, porque, convenhamos, gente, R$2.000 não é um salário muito bom, né? Entendeu? E ainda temos os descontinhos. Então, hoje em dia, as diárias, elas completam, complementam o salário do comissário, sim. Então, se você está fora de casa, não importa tripulando ou no hotel, você sempre vai ganhar almoço e janta, almoço e janta, desde que englobe os horários, que eu vou explicar agora para vocês, com o café da manhã e a ceia. O café da manhã, ele equivale a um quarto do valor da diária. Atualmente, está em R$19,34. E você só vai ganhar o café da manhã se você estiver trabalhando das 5 da manhã às 8 da manhã. Ou seja, se a sua apresentação for pelo menos às 5, das 5 às 8 da manhã. Então, se a sua apresentação for às 8 e 5 da manhã, você não ganha o café da manhã. Porém, na sua apresentação fora da sua base, você está num hotel, você não vai pagar o café da manhã, porque você vai tomar o café da manhã do hotel, que está incluso, ao menos que você não durma no hotel, né, meus amores? Mas, enfim. Então, você vai comer no café da manhã do hotel, com a tripulação. Estou cagado de fome. E vai se apresentar às 5 e 15 da manhã, por exemplo. E aí, você vai ter esse saldo de R$19,34 na sua conta. O mesmo acontece com a ceia. A ceia, mesmo valor do almoço e da janta. R$77,40. Mas, a ceia só é paga se você estiver trabalhando entre a meia-noite e uma hora da manhã. Então, se a sua apresentação for até 10 para 1 da manhã, você ganha a ceia. Se você estiver lá num voo do Nordeste, que normalmente são os mais longos e os noturnos, que é das 11 da manhã a 1 e meia da manhã, por exemplo, você está trabalhando no período da meia-noite a 1 da manhã. Então, você vai ganhar mais R$77,40. Só que você vai comer no avião, porque vai entrar a refeição para você no avião. Então, esses R$77,40 vai para o teu bolsinho, vai para complementar o teu salário. O horário do almoço é das 11 da manhã a 1 hora da tarde. E o horário da janta é das 7 da noite às 8 da noite. Como eu já expliquei, se você está fora de casa, você sempre vai ganhar esse valor. Mas, eu estou falando isso para você por causa do primeiro dia ou do último dia da sua jornada de trabalho. Então, você vai começar em uma escala de 5 dias fora, por exemplo. Sendo que no primeiro dia a sua apresentação é às 11 e meia da manhã, você vai ganhar a sua diária de almoço. E aí, almoço, janta, no outro dia almoço, janta, no outro dia almoço, janta. Só que aí no último dia, você pousa às 5 e meia da tarde. Então, você não ganha a janta no último dia, porque às 6 horas da tarde, 5 e meia, 6 horas, você já está na sua casa, você não está a serviço da empresa, então você não ganha a janta. Vocês conseguiram entender? Então, vamos dar um exemplo. Você tem a apresentação às 10 e meia da manhã, você vai pousar às 5 e meia da tarde nesse dia e ir para o hotel. Então, nesse dia, do primeiro dia da sua jornada dos 5 dias, você vai ganhar o almoço, porque no horário que abrange o almoço, você vai estar tripulando o avião. Você vai ganhar a janta, porque você vai estar no hotel, você vai estar a serviço da empresa, você não vai ganhar a ceia, porque você vai estar descansando nesse horário, você não vai estar tripulando a aeronave. No dia seguinte, a sua apresentação é às 6 e 15 da manhã, então você vai ganhar café da manhã. Digamos que é só uma perna, você faz esse voo e às 10 e meia da manhã, você está na cidadezinha do lado ali e o dia inteiro você não trabalha. Você vai ganhar almoço e você vai ganhar a janta também, porque como eu falei, você não está tripulando, mas você está lá a serviço da empresa. Aí, nesse dia, na verdade, você teve que se apresentar às 11 horas da noite para fazer o madrugadão, tá? Então, o que acontece? Você ganha a ceia. Então, nesse segundo dia que eu dei o exemplo, você vai ganhar o café da manhã, o almoço, a janta e a ceia. Então, só nesse dia, você vai ganhar 250 reais a mais. E aí, cada empresa paga de uma maneira diferente, mas elas, até onde eu sei, elas não são inclusas no salário em si. Elas são livres de descontos, né? Então, a Latam que eu trabalhava, pagava, pelo menos na minha época, uma vez por semana. Então, toda quinta-feira até meio-dia, tinha o valor de uma semana de diário de alimentação caindo na sua conta, o que era uma bênção, gente. Um dinheirinho entrando, assim, uma vez por semana é uma bênção. Já outras companhias, se eu não me engano, a Gol é uma vez a cada 15 dias. Então, aí depende de companhia para companhia. E, obviamente, que quando você está a serviço da empresa, nos hotéis aí pelo Brasil, você não vai gastar um centavo de hospedagem. Você só vai gastar com serviço de quarto, se você quiser. Tem muitos comissários aí, marombeiro, fitness, que levam as marmitas. Não me pergunte como, cinco dias fora de casa, com um monte de marmita, e bag freezer, é um Deus nos acuda, mas eles conseguem. Porque eles não precisam comer comida que não seja o que eles fizeram. Então, eles economizam mais ainda. Tá, mas Ana, você falou um monte de valores, só que eu quero ter uma ideia de realmente o valor final de salário, como é que funciona. Então, eu tentei dar uma olhada nos meus olerites antigos, só que como faz muito tempo, o Santander falou que precisava pedir antecedência, demorar uns meses para conseguir resgatar. Só sei que eu fiquei muito ansiosa para gravar esse vídeo, que vocês estão pedindo muito, e eu não esperei os meus olerites. Mas se eu conseguir recuperar pelo menos uns três olerites, eu conto para vocês, sim. Eu lembro que o mês que eu mais ganhei foi no mês de dezembro, que eu ganhei, se não me engano, R$5.500, em torno disso. Mas aí eu trabalhei em Natal, trabalhei no Novo, trabalhei muito. Mas e se você não está voando? E se você está afastado? Se você, por exemplo, está grávida, né? Porque a comissária, quando ela descobre que ela está grávida, ela é afastada imediatamente do trabalho, ela não pode mais voar. Ou que nem eu, por exemplo, que tive dois barutraumas terríveis no meu tímpano e eu não podia mais voar. Então, você fica em casa. Então, o que você vai ganhar? Você vai ganhar somente o salário com os descontos. Isso. Então, você vai ganhar aí não mais que R$2.000, se você for pensar bem. Porque também, se você está doente, você está gastando a sua co-participação no plano de saúde, então você vai ter mais descontos ainda. Então, eu fico pensando, eu era solteira, morava na casa da minha tia. Imagina quem que é pai de família, quem que é mãe de família, como é que faz para pagar as contas? Porque doença, meus amores, a gente não escolhe. E até no meu caso, foi causado pela aviação. Que eu quero contar para vocês direitinho o que aconteceu, mas fica para um outro vídeo. Então, o que acontece? É meio injusto. Não é ganhar aí menos de R$2.000 no mês. Está certo que você está afastado, mas a culpa não é sua. E se você está grávida e você está afastada, você também não vai ganhar mais do que o seu salário. E outra coisa interessante, no mês das férias, você não está trabalhando, você está passeando. Então, você está cheio de bufunfo, porque você recebeu no mês anterior que você voou. Mas no mês depois das férias, naquele anterior você não voou, então você não vai receber hora nem quilometragem voada e nem receber diária. Então, no mês seguinte das férias, meu querido, você está duro, você está liso. A casa caiu. Porque é só o salário básico com os descontos. Pode ter mais uma coisinha ou outra, mas eu não sou especialista nisso, eu não sei dizer exatamente. Então, tem esse porém que é muito importante vocês saberem. Mas no mês normal, digamos, deu tudo certo, eu poderia dizer para vocês que o salário gira de R$3.800 a R$4.500. E eu lembro, sim, de receber R$4.300, R$4.500, R$3.800, R$3.500. E aí, em dezembro, que eu lembro que foi o que eu mais recebi, que foi R$5.300, por aí, que eu lembro que foi o meu maior salário. Como sempre, foi uma delícia esse papo, eu adoro falar com vocês. E um beijão para vocês e até a próxima.